A artrite reumatoide é uma doença autoimune que afeta 2% da população em geral, sendo duas vezes mais comum entre as mulheres. Na maioria das mulheres portadoras de artrite reumatoide, elas conseguem passar pelo período de gestação sem maiores contratempos e a doença não parece afetar de qualquer maneira o desenvolvimento do bebê. A bem da verdade, não é raro encontrar mulheres que relatam melhor a melhora dos sintomas da artrite durante a gravidez. Contudo, cerca de 30% das gestantes portadoras da artrite apresentam doenças mais ativas ou mais severas durante a gravidez, necessitando sim de alterações no tratamento. Além disso, alguns sintomas de gravidez, tais como as náuseas e vômitos, podem interferir com a absorção dos medicamentos antirreumáticos, facilitando assim a ocorrência de surtos da doença. Os principais sintomas que surgem, que sugerem a artrite reumatoide em atividade, ou seja, que mostram que a doença está muito forte, é a rigidez durante a manhã nas articulações e o cansaço muito fácil e intenso. Assim como ocorre fora da gravidez, as articulações mais afetadas são as pequenas articulações das mãos, dos punhos, do nosso pescoço, dos ombros, os joelhos e também os tornozilos. Os exames de sangue são os mesmos empregados em qualquer gravidez normal, contudo, uma vez que a gravidez pode piorar a anemia típica da artrite, é preciso manter uma boa vigilância nesse sentido com exames de sangue periódicos. Também é importante realizar testes que vão detectar efeitos adversos relacionados aos medicamentos antirreumáticos. Nenhuma das medicações utilizadas no tratamento da artrite é completamente segura durante a sua gestação. A decisão de usar um ou outro medicamento vai depender, sim, de ser tomado após uma avaliação criteriosa dos riscos e benefícios. Sempre que possível, a dor nas articulações deve ser controlada através de medicamentos não medicamentosos, que é como compressas, locais e até o repouso. Durante o primeiro trimestre de gravidez, recomenda-se suspender a maioria desses remédios antirreumáticos. Como eu falei anteriormente, durante a gravidez, pode ser necessário suspender alguns medicamentos, porém, às vezes se faz necessário o uso de alguns medicamentos para poder controlar a doença. Então, quais serão os medicamentos que a gestante pode tomar? Vamos falar sobre os anti-inflamatórios. Eles podem interferir com a implantação do embrião. Por esse motivo, deve ser suspenso caso a mulher esteja pensando em engravidar. Outros possíveis efeitos colaterais com os anti-inflamatórios incluem o aumento da hemorragia e do tempo de trabalho de parto. Os anti-inflamatórios também podem causar problemas no bebê, incluindo as malformações cardíacas, alterações no funcionamento dos rins e aumento do risco de hemorragia. Para evitar essas complicações, os anti-inflamatórios devem ser suspensos pelo menos 6 a 8 semanas antes do parto. No caso dos corticosteroides, que são anti-inflamatórios patentes e considerados relativamente seguros na gestação, desde, óbvio, que seja utilizado em doses baixas, contudo, eles podem aumentar o risco de hipertensão, de diabetes, osteoporose e também do parto precoce. Se não houver jeito, os corticosteroides considerados menos arriscados na gravidez incluem o hidrocortisona, o cortisona e o prednisona, sempre óbvio, na menor dose possível. Muitas mulheres perguntam em relação ao metrotexato. Devido ao risco de malformações fetais e aborto, o metrotexato, enfim, jamais deve ser utilizado na gestante. O risco é ainda maior quando o medicamento é tomado no primeiro trimestre de gestação. Uma vez que os resíduos desse medicamento possuem uma meia-vida longa no sangue, esse remédio deve ser suspenso pelo menos três meses antes da concepção, mantendo-se o uso de ácido fólico ao longo do restante da gravidez. No caso da azetioprina, que pode ser empregada se os benefícios forem maiores que os riscos, esse medicamento não parece aumentar o risco de malformações. Mas alguns estudos sugerem que a azetioprina pode resultar nos bebês de baixo peso para a idade gestacional, o retardo no desenvolvimento intrauterino e no parto prematuro também. No caso da sulfasalazina, os estudos realizados na gestante com doenças inflamatórias intestinais mostraram que esse remédio não está associado a problemas com o bebê. No caso da hidroxicloroquina, apesar de ela atravessar a barreira placentária, não foram encontrados sinais de toxicidade fetal em doses terapêuticas. Ainda assim, existe sim o risco desse medicamento provocar alterações na retina do bebê. Se possível, até mesmo por segurança, esse remédio pode ser suspenso nas gestantes com uma artrite hematóide sobre controle. Após o parto, os pacientes devem continuar o seu acompanhamento devido ao maior risco de crises. As mulheres em uso de azetioprina, metrotexate, cicloflamida ou ciclosparina não devem amamentar. A sulfasalacina e a hidroxicloroquina também são secretadas no leite materno e por esse motivo, devem ser utilizados com cautela. Os anti-inflamatórios aumentam, pode aumentar sim o risco de hipteria neonatal e em doses de até 40mg a dia, a prednisona é considerada segura. Lembrando que é óbvio, sempre consultar o médico para qualquer dúvida. Espero muito ter tirado a dúvida aí das futuras mamães que têm artrite hematóide, fica a cabeça cheia de preocupação em relação à gravidez. Se você gostou desse conteúdo, você deixa o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite Hematóide, muito além das juntas, que com certeza todas vocês, todos vocês são bem-vindos aqui no canal. Lembrando que a gente tem rede social, tem grupo do WhatsApp, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, onde você pode estar participando aí também. E como todo final do vídeo, eu sempre leio os comentários, por isso gente, dê bastante like e comente, porque no final do vídeo eu leio os comentários. Se você tem alguma dúvida sobre qualquer doença autoimune crônica, deixe nos comentários, que daí eu faço um vídeo bem detalhado relacionado à sua dúvida. Tá bom? Então, vamos ler mais comentários se você comentou. Tá bom? Vamos ver aqui. No vídeo, vasculite sabe tudo, causa tratamento e também os sintomas. Um beijo pra Anne Gomes, beijo Anne, que ela falou assim, olha, eu tenho vasculite cerebral e minhas pernas incham muito, estão bem manchadas com manchas vermelhas. Canso muito, faço e me ataco os rins sempre, por mais que eu tome muita água e às vezes chego a uinar sangue. Minhas costas travam, não consigo andar. Descobri que tenho vasculite através da biópsia, eu tinha 24 anos. Hoje estou com 28 lutando com essa doença. Perco a memória fácil, tenho sono, tenho muito sono, dores de cabeça horrível, dor nas articulações, inchaço, perda de apetite, fraqueza, falta de ar. É chato isso, porém não deixo isso me derrubar. Apesar de ter esses sintomas, passar por tudo isso, não deixo me abater. E vivo intensamente, me cuidando, me tratando e sorrindo. Sei que não vou ser mamãe e sei que minha vida é cheia de regras, mas nada disso vai me derrubar. Ô, Anne, um beijo pra você. Isso mesmo, meu amor, força, fé é mais importante que tudo, tá bom? Que Deus abençoe você grandemente, continue sempre, sempre um dia de cada vez. A gente tem que viver o momento agora intensamente, porque o futuro a Deus pertence. E pode ter certeza que vai ser de cura e de melhora pra todos nós, tá? Anne Gomes, um beijo no seu coração. Obrigada por você contar aqui um pouco, resumindo a sua história, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Ó, viu gente? Assim como a Anne Gomes, pode deixar aqui o seu relato, o seu desabafo, tá bom? Que eu vou ler com o maior carinho nos finais do vídeo. Fiquem todos com Deus. E o Anne, Anne Gomes, fique com Deus. Obrigada aí pelo seu carinho, tá bom? Vamos ver aqui mais um. No vídeo, lupus, psorias e artrite hematóide pode ocorrer juntas. A Soraya Costa mandou um coraçãozinho. Um beijo, Soraya. Que Deus te abençoe também grandemente, tá bom? Obrigada pelo carinho. Vamos ver mais um aqui. Vamos ver aqui, só mais um. No vídeo, bursite do cotovelo. Um grande abraço pro Rodrigo da Láqua. Acho que é isso. Ele falou, ó, estou com bursite no cotovelo há quase quatro semanas. Estou no antibiótico há três semanas. Não dói. Mas quando paro de tomar esse antibiótico, a inflamação volta. O volume não está sumindo e acho que terei de operar. Um abraço, Rodrigo da Láqua. Bom, aí é através da avaliação do médico, né? Se os medicamentos que você está tomando. Geralmente, faz pouco tempo que você está tomando o medicamento, tá? Ô, Rodrigo, eu não sei por quanto tempo que o médico passou pra que você tome esse antibiótico, né? Mas é de acordo com o seu estado clínico, né? Se Deus quiser, não vai precisar operar, tá bom? Um abraço pra você. Obrigada por compartilhar com a gente aqui, tá? Fica com Deus. Me deixa a par aí de como que você está, tá? Que Deus abençoe você grandemente. Gente, obrigada pelo carinho, mais uma vez, de todos os meus inscritos, meus seguidores das outras redes sociais. Eu tô sumida de fazer live. Eu tô sumida de conversar com vocês no grupo do WhatsApp, nas outras redes sociais. Tô passando, assim, por situações bem auxiliando. Tudo, sabe? É uma montanha russa, mas com a graça de Deus, tudo vai se encaixar, tá bom? Peço desculpas sempre a vocês. Eu sempre que vocês estão sempre aqui, sempre me dando força vendo os vídeos, tá? Eu agradeço muito, muito mesmo. Que a sua casa, a sua vida se enche de luz. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Ele coloque a sua mão sagrada sobre cada enfermidade, seja ela física ou emocional, tá bom? Um beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!